Entendeu? Nossa, deve dar uma trampa. É a catuaba, é? Tiktok. Ué, mas cadê o garrafa? Ah, não pode não, né? Pode não poder. Pode, mano. Aí, alegria. Não, mas... Gente, tem um copo maior, não? É isso que é falar, um copinho maior pra pegar os copos grandes. Ele quer beber de bolão, filho. Ah, pode ser na xícara mesmo. Caralho, mano. Só ele pra fazer nós beber catuaba, velho. Duas horas da tarde. Hã? Só o Zé pra fazer nós beber catuaba. Mano, a última vez que eu bebi catuaba... É a catuaba do Tarzan, né? É, selvagem. A última vez que eu tomei catuaba era... Do Tarzan! 2016, cara. 2016. Eu também, mano. Não, não. Ah... Põe duas pedras de gelo, ó. Deusa. Mano, não é forte isso aqui, mas eu não gosto. Bota gelo, por favor. É que quando a gente tá a PT de uma bebida, a gente toma ódio dela. Nossa, eu lembrei eu na calçada. Eu vou me estar na catuaba. Você gosta? Gosto demais. A gente nem brindou, caralho. Ah, mas vou tomar outra, velho. Mais, então, gente. Traz mais aí pra gente brindar. Mais uma para a Virgínia também. Não, não, eu não. Por quê? Obrigada. Vai, toma uma. Ressaca, gato. Ressaca, mixa. Ué, mas companheira é companheira. Também vou estar na minha mão. Vai só uma só, vai. Só para só. Mas isso aí dá vontade de ir. Tem outro copinho aí? Tem outro copinho aí? Virgínia dá um corte aí. É papum. O que é amor? Isso aqui é bom. É afrodisíaco. Acho que a vontade de meter a ser bebe. É. Hoje tem. Gente, eu ganhei um cookie afrodisíaco. O quê? É o quê? Um cookie. O quê? O quê? Que louco. Eu ganhei um cookie afrodisíaco. E aí, eu tava... Meu libido abaixou na gravidez, né? Eu tava tipo zero libido na gravidez. Aí eu ganhei esse cookie, Zé Felipe. Aí tava lá, né? E eu fazendo dieta e tal. Zé Felipe, você não vai comer o cookie, não? Por favor. Aí eu tô assim... Não, Zé, vou esperar a final de semana. Não, não come um cookie aí, por favor. Um burdinho. Eu falei, não, Zé, ele... Véi, come esse cookie. Enfiou na minha boca. Eu falei, caraca, velho. Tá tão ruim. Por favor, por mim. O cookie. O cookie dá vontade de... Ela contou, falou de ser. Que cookie é esse, caralho? Rapaz, é um cookie bom, viu? Cookie eu gosto. A gente tá ajeitando uma câmera. Vai conseguir aí? Vai, mano. Cookie? Eu não sabia que tinha cookie. Não, nem eu. Eu também não. Eu recebi, velho. É um biscoito. É, um biscoito. Mas deu certo? Que aí fala que a... A Francisca, bom, a gente fez, né? Não é aquela coisa que, nossa, fica subindo nas paredes. Nossa, quero transar. Não, agora a catuaba, ela é fera. Ela dá uma vontade. É? É. Aí, ó. Igual é com gelo. Aí, agora você chegou. Tá mais isso. Manda aí, pai. O meu é shotzinho, tá? Pode? Não, toma um copinho. É, um copinho, 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 copinho. Galera, a ressaca vem muito esporte. Não, mas calma. Aí, se amanhã, se eu ficar de ressaca, ela acorda 10 horas, quer ir pra academia. Que isso? Não existe. Eu quase morrendo. Não, não tem academia. Não? Vai, vamos fazer um brinde, então. Vai. Ao casal do ano. Aos papazes. Sucesso e saúde, gente. Amém. Que o Léo Dias não descubra. Daqui a pouco ele sai dentro do listo. O que é que ele? Léo Dias, tchau. 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 Tchau.